Olá que tal me gustas Como estas amigos Que isso me gusta, que moto cê tá Tá conhecendo não jovens A moto mais conhecida no youtube Last J Comprou amigustos Ainda dama do céu, a Dilma não deixa eu comprar essa porra Tá louco Toda vida que eu vou comprar aumenta mais o preço É muito imposto para o cara pagar É uma tristeza Meu Deus do céu, não dá Sinalzinho verde, começamos bem aqui o rolê Na manhã Essa motoca aqui É do meu amigo Gilberto Tchau 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 Saudades o Will Abraça o Will Fazendo falta meu filha Tchau Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.